Pra ser sincero, eu não consegui relar não, Tati. Não, não? Não, não relei. O Safirinha disse que antes de chegar a bola em mim ele subiu pro zagueiro, tentou desviar. Diz ele que conseguiu desviar um pouquinho, mas foi um leve desvio. Mas em mim eu não consegui alcançar a bola, realmente eu não toquei. Jogo complicado, né? É difícil, jogo difícil, a gente já esperava. Sair atrás do placar é sempre complicado. Tentamos no final ainda buscar de todas as maneiras. Tivemos dois gols no lado, o primeiro ao meio verde, bem no lado, o segundo não. O segundo achei que foi uma tromada normal e ele só apitou depois que a bola entrou, né? Então nem ele tava convicto com o Justin Fowler. Mas seguimos em frente, terça já tem jogo, não dá pra lamentar. Ô Batata, mas ficou feliz, cara? Nova oportunidade, entrou, o time melhorou com você, rendeu mais o ataque. Você espera mais chances, nova sequência? O que você tá projetando aí pra você decorrer agora os dois jogos em casa, né? É, eu não vou mentir ainda tão. Eu sempre fui acostumado a jogar, né? Então quando você tá fora, não só eu, qualquer jogador sente muito. E eu precisava de maior oportunidade, tive esse jogo. Tentei dar o meu melhor, não foi o suficiente pra empatar o jogo, né? Tentar virar. Mas é feliz por voltar a jogar, voltar a se sentir útil, né? Essa é a verdade. Então se tiver uma sequência pra frente, melhor. Legal, bom descanso, Batata.